Olá pessoal, tudo bem? Acabei de chegar do trabalho, um dia cansativo, confesso, mas me deu vontade de fazer um filmezinho aqui. Na verdade eu só vou registrar o que eu vou fazer de janta para levar para o almoço amanhã. Vou fazer hoje, a gente vai aprender a fazer um feijão contra o pico. Esse feijão na verdade é muito simples, mas ele é muito conhecido em algumas regiões do estado, principalmente do interior, porque é um feijão rápido e que já vai tudo dentro dele. Quando ele cozinhou, quando já está cozido, ele já está pronto, já pode ser servido. Bem, para fazer o nosso feijão a gente vai precisar, claro, do feijão. Aqui já está o feijão lavado e de molho. A gente vai precisar também, eu tenho aqui, carne de porco, eu tenho tolcinho, alguns pedaços de tolcinho de barriga, carne de porco. E para temperar, a gente vai usar cebola, picada em quatro partes, cebola grande, alho poró, para quem gosta também picado bem grande. Aqui a folha de alho poró, que eu gosto de aproveitar. Pimentinha amarela, pimenta dele de moça e alho socado. Como a gente vai cozinhar o feijão, eu estou usando aqui uma panela de pressão e agora eu vou trazer aqui o meu tolcinho. Na verdade, eu vou fritar essas carnes aqui. Essas carnes aqui, elas já estão temperadas, já tem um pouco de tempero caseiro aqui. Caso seja necessário, a gente acrescenta mais depois. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente só vai fritar mesmo a carne e depois a gente volta para acrescentar o feijão e os temperos. Então, pessoal, agora que a nossa carne já está bem douradinha, vocês podem ver aqui bem bonita, a gente vai dar procedimento aqui. Aqui não precisa fritar muito, pode deixar só uma refogada boa mesmo, voltar aqui. Já pegou esse fundinho preto da panela aqui, que dá um sabor todo especial. Então, agora o que a gente faz? Agora eu vou entrar com o alho socadinho. Aqui eu tenho os quatro dentes de alho socados. Isso aqui é bastante simples. É muito rápido, é simples. É uma dica prática para o dia a dia, porque quando a gente não estiver muito animado a fazer muita coisa, quando o feijão cozinhar, ele já está pronto. A gente suja menos vasilha, é menos panela para lavar. E a gente que mora sozinho sabe a outra maneira que é uma casa bagunçada. Então, deixe o alho dar uma refogadinha, porque esse refogado também é muito importante, porque dá todo o sabor. Aqui eu já posso entrar com a cebola. Eu tenho aqui cebola, alho poró. Eu entro com a cebola e também com o alho poró. Dou mais uma mexida, mais uma refogada. Lembrando que aqui eu coloquei só carne de porco e torcinho de barriga. Mas você pode colocar aqui, pode colocar o que quiser. Linguiça, paio, calabresa, bacon. Eu não sou muito fã dessas coisas, prefiro mais a carne assim mesmo. Vou entrar com o resto. Vou entrar agora com o feijão. O feijão já está aqui escorrido. Agora eu dou uma refogada no feijão. É como se eu estivesse refogando aqui qualquer coisa. Porque geralmente feijão a gente põe com água e deixa para cozinhar, né? Aqui a gente refoga o feijão. Eu não vou colocar corante. Quem quiser colocar corante, eu gosto dele da cor natural assim. Quem quiser colocar corante, pode colocar. Agora eu entro com o restante dos temperos. E já tenho ali água fervente. Eu coloquei nessa chama do fogão aqui para ficar mais fácil para filmar. Ela é uma chama que é um pouco baixa. Mas não tem problema não, depois eu mudo. Agora eu venho aqui com a água fervente. A água a gente coloca... Não está dando para ver. Vamos mudar para cá. Assim. Aqui já é água fervente. A gente coloca na quantidade mesmo de cozinhar o feijão. Aqui agora eu não vou provar o sal. Eu vou provar o sal quando eu abri da primeira vez. Porque como a carne estava temperada, pode ser que ela solte o sal no feijão. Eu não percebo agora. Vou tampar. E deixar cozinhar normalmente da mesma maneira que a gente cozinha o feijão. Pessoal, a minha câmera acabou a bateria. Eu estou aprendendo a usar agora. Então só para finalizar esse vídeo aqui, eu trouxe para vocês verem como é que ficou o feijão. Ele fica assim, muito bonito, muito saboroso. Aqui você pode acompanhar com o que você quiser. Com o seu arroz do dia a dia, com uma farofa, com a comida normal que você tem costume de comer. Ele não ficou muito gorduroso, porque eu não coloquei muita coisa. Eu já testei o sal e ficou uma delícia. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês hoje esse feijão. Vai servir aqui. Esse feijão dá para umas 5 refeições ou mais. Porque a panela está quase cheia. Está uma delícia. E eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem gostado, dá um like, compartilha. Ative as notificações lá, que isso é muito importante para o canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.